Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o piercing no septo. Gente, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor, tá? Eu colei uma estrelinha na minha espinha porque tava muito feia, mas vocês ignorem isso, tá? Então, esse aqui é o meu piercing no septo. Esse é o modelo ferradura, de bolinha, 8mm. E eu vou mostrar outros modelos que eu tenho também. E também eu vou responder perguntinhas que vocês mandaram pra mim na minha caixinha lá no Instagram. Então, vamos para o vídeo. Eu tenho esse aqui. Foca. Ó, gente, esse aqui é o modelo ferradura rainbow, 8mm também. Esse aqui... focou? Esse aqui também é o modelo ferradura spike, no prata. Todos que eu tenho é o 8mm, tá, gente? E eu tenho esse que é o modelo... Se focar, né? Foca. Caraca, não foca. Ai, de inferno, peraí. Ó, focou. Gente, esse aqui é o modelo clicker, em titânio, anodizado em pink. Vamos responder as perguntinhas de vocês, então. Então, várias pessoas perguntaram se dói muito pra furar. Então, gente, o piercing no septo, ele dói. Mas é uma dor muito rápida, tipo... Tum. E tum, tum, tum. É muito rápido, mas assim, se você tem pressão baixa, tipo eu, você vai sentir aquele desconforto de tontura, de sentir molenga, sabe? Eu sempre fico assim, eu tô acostumada com isso. E eu sinto que com piercing é mais intenso do que com tatuagem ou... Acho que vocês entenderam. Dói. Dói, mas é uma coisa que é rápido e dá pra sobreviver. É ok, sabe? Então, vamos pra próxima pergunta. Pretende colocar outro piercing? Então, tem vários outros piercings que eu já pensei em colocar. Por enquanto, acho que eu só vou ficar com o meu piercing do septo. Mas eu acho muito lindo aquele que é aqui, sabe? Até vou botar uma foto aqui. Eu acho muito lindo o industrial aqui na orelha, sabe? No umbigo eu também acho bem lindo. Eu não colocaria na boca, porque eu tenho muita agonia de coisa na minha boca. Mas eu acho lindo também. Com quantos anos pode fazer? Você tem que ter no mínimo 18 anos pra fazer sem autorização dos seus pais. Mas se você for menor de idade ou adolescente, você precisa de autorização dos seus pais. Prende no cabelo quando venta? Não, nunca tive esse problema. Nunca prendeu. Ó, tipo, talvez um pouco. O que acha da cor preta? Eu acho muito lindo. Inclusive, tem um modelo que se chama Captive. É na cor preta que eu acho fenomenal. Naquela cor lá, em específico. Acho lindo. Qual o tamanho do seu? Como eu falei, todos os que eu tenho são 8 milímetros. Você pode colocar de 8 ou de 10. O de 10 é um pouquinho maior. Eu gosto dele um pouquinho mais delicado, né? Mas se você gosta maior, quer que ele apareça mais, coloca o de 10 que fica bem bonito também. Em uma escala de 1 a 10, quanto dói? Eu acho que vou dar um 7. Dói bastante. Mas como eu falei, é uma dor muito rápida. Atrapalha pra respirar? Não. Super tranquilo, gente. Gente, minha mãe mandou. Feio. Gente, se você colocar um piercing no septo, ou no nariz, enfim, e sua família gostar, comenta aí embaixo, porque, cara, a minha família inteira odiou. Todo mundo achou feio. Mas ainda bem que é em mim, não neles, né? Quanto foi? Tá. Então, gente. Eu coloquei primeiro o piercing de titânio. Esse que eu tô usando e os outros modelos ferradura que eu tenho são em aço inox. Então, foi mais em conta. Foi 12 e pouco cada. Pra furar, que vem junto com o meu piercing de titânio, que é o melhor que tem, tá? Foi 100 reais. Eu furei com a Mad P. Eu acho que ela mudou o user piercing. Então, é com a Duda. Eu vou deixar o user dela aqui embaixo. Achei ela muito profissional. Gostei muito do trabalho dela. E foi isso. Foi 100 reais. E eu já procurei pra comprar também individual de titânio. E eu vi, tipo, no Mercado Livre, eu acho. Era cerca de 30 reais. Um pouquinho mais caro do que o aço inox. Mas se você é uma pessoa mais alérgica, eu recomendo que você use apenas o de titânio. Eu não tenho problema com o aço inox. Então, eu uso de aço inox tranquilamente. Coça. Nunca tive problema com coceira, tá, gente? E quando você fica resfriada? Então, gente. Eu botei há 4 meses atrás. E até então eu não fiquei resfriada. Mas eu acredito que se tiver cicatrizado certinho e você ficar resfriado, você pode retirar. E nesses dias que você tiver com muita coreza, você fica sem. O problema é se você ficar resfriado, tipo, antes de cicatrizar. Aí seu furo vai fechar e você não vai conseguir colocar de novo. Que é bem chato, né? Incomoda? Gente, não acho que incomoda. Não dói mais. Agora tá cicatrizado. Acho tranquilo, assim. Como é a cicatrização? Então, gente. A cicatrização depende muito de cada pessoa. É de 3 a 6 meses. O meu já tá completamente cicatrizado. Já faz 4 meses que eu furei. Você tem que fazer higienização certinho. Pra não ter nenhuma infecção, nem nada. Eu até vou mostrar... Não vou mostrar, não. Vou falar como que eu higienizo. Então, eu utilizo um sabonete neutro. Na verdade, um de bebê da Turma da Mônica. E daí eu limpo, assim, com a água e o sabão. E daí eu massageio ali. E daí eu pego um cotonete, molho no soro fisiológico. E limpo, assim. E seco, né? E seco. Foi o que a minha Body Piercer me recomendou. E fazendo essa rotina todos os dias, 3 vezes ao dia, não tive problema com fedor. Não tive problema com infecção, nem nada. Deu tudo certo pra mim. Inclusive, vou falar em fedor. Muita gente pergunta se fede. Então, gente. No momento que cicatriza, às vezes é comum feder. Porque quando você fura, pode acontecer de acumular células mortas e sebo. E isso tem um cheiro um pouco desagradável, sim. Ainda mais que fica bem na nariz. Então, você vai sentir. Mas acho que acredito que um fedor muito intenso, você tem que ficar de olho. Senão é uma infecção, nem nada assim, tá? Eu senti fedor uma vez só. Não vou mentir. Mas foi só um dia e depois não senti mais. E limpo certinho e não tive problema com isso, tá? Nos primeiros dias, atrapalha pra respirar. A gente não atrapalha nada pra respirar. O furo, ele é aqui, ó. Tá vendo? É aqui, tá? Não atrapalha pra respirar, tranquilo. O pessoal diz que fede, é verdade? Então, eu já respondi isso, né? No meu caso, deu tudo certinho. Mas eu ouvi pessoas que mesmo higienizando 3x ao dia tudo certinho, teve problema do fedor. Como eu falei, né? As células mortas, o sebo pode dar um cheirinho assim, tipo de chulé, sabe? Não é tipo, nossa, um cheiro de merda. Não é assim, sabe? Pra quem tem rinite afins, medo de pôr e ter que ficar tirando quando atacar. Então, gente, eu não tenho rinite, então eu não posso falar por mim, tá? É, eu acredito que isso você tem que conversar com a body piercer ou o body piercer, né? Ah, eu tenho rinite, será que rola pôr? Aí conversar com ele certinho. Então, isso eu não vou saber responder exatamente, assim. Como convencer os pais a deixarem você fazer? Então, gente, meus pais acham horrível. Eu fiz mesmo porque eu sou maior de idade, eu mesma paguei e fui lá. Mas, acho que se eu fosse menor, tu vai ser que pedir autorização, eles não iam deixar. Então, não sei. Como vocês falaram assim, ai, mãe, eu acho tão bonito, eu vou ficar tão feliz com um piercing no nariz. Enfim, boa sorte. Qual foi o que mais deu pra furar? Então, gente, eu só tenho piercing no septo e eu tenho dois furos na orelha. Acredito que o furos na orelha não seja piercing, mas com certeza o no septo dói mais que furar o lóbulo da orelha. Queria muito furar, minha mãe deixa e tenho idade o suficiente, mas tenho muito medo de doer ou inflamar. Então, como eu falei, você tem que tomar todos os cuidados de higiene, tem que ir num profissional bom, de preferência usa a joia de titânio. Que eu acredito que você não vai ter problema. Mas, cada um é cada um, você tem que estar ciente dos riscos que você pode correr, né? Dá um pouco de trabalho depois que fura, tipo, pra cuidar e tal, ou é mais de boa? Gente, tem esse cuidado que você tem que limpar, né? Mas eu acho tranquilo, não acho assim, ai, que chato e tal. Quais joias que você tem e onde compra? Então, eu mostrei no início do vídeo, né? As joias que eu tenho e eu comprei no Mercado Livre. Você mesmo consegue trocar quando quiser? Então, gente, eu troco, mas apenas consegui fazer isso depois que cicatrizou, tá? Você não pode trocar quando está em processo de cicatrização. Você tem que poder tirar sem sair nenhum sangue, nem pulso, nem nada. Tem que ser, tipo, tranquilo, igual você troca de brinco, sabe? O que é septo desviado? Falam que se tiver isso, não pode fazer. Como posso saber se tem ou não? Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vou ficar devendo essa pra vocês. Uma pessoa perguntou, meu nariz é redondinho, será que fica bonito? Achei que depende de cada nariz pra ficar bonitinho. Então, gente, eu acho que fica bonito em todos os narizes. Você enroscou em alguma coisa? Gente, nunca tive problema com enroscar. Eu cuido com toalha e tal. Nunca tive problema com enroscar, ainda bem. Foi seu primeiro piercing? Sim, foi meu primeiro piercing. Pode passar maquiagem em cima durante o processo de cicatrização? Nos primeiros dias, a body piercing vai te dar um papel com todas as informações que não pode comer, o que não pode fazer. E lá tava que não podia passar maquiagem, né? Aqui. Aí eu me maquiava, tipo, mas aqui eu tentava não passar maquiagem no nariz. E foi assim que eu fiz. Mas uma coisa que não perguntaram mais, que eu acho importante falar, é sobre os alimentos que você não pode consumir nos primeiros dias, tá? Você, quando furar, você pede pro body piercer te informar os alimentos certinho, tá? Provavelmente ele vai te dar uma lista. Mas, principalmente carne de porco, eu não como carne, então pra mim é tranquilo, assim, tipo, bacon e tal. Coisas muito gordurosas podem inflamar muito chocolate e coisas assim que você tem que evitar, tá? Nas primeiras semanas. Mas, então, era isso. O preto vem contigo? Ah, tá que lindo! Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Vídeo. Vídeo.